Eita, o lugar bonito, hein, velho? Mas... Já estamos aqui, rapaziada, na parte baixa da serra, que faz um friozinho muito gostoso, diferente aqui, viu? Olha, isso aqui, na chuvarada, deve ser um pouco difícil de transitar, ó, é com uma casa no lugar desse, né? Eita, o lugar bonito, velho? Olha aí, velho Eita coisa linda da pega Olha os bezerritos, né cabrinha Ovelha velha ali Olha aí como é que ela passa Eita bichosada Olha aí, rapaziada É bonito demais, macho Olha E agora meus espectadores Tiveram aí uma Uma imagem privilegiada Bacana de se ver Vem, gente Aí, ó Segue o barco Motorlink aí Vamos Segmenta aqui a nossa Nossa Vamos falar o nosso Nordesteia, né Nosso maionese Que viaja aqui a nossa Rolê Aí, agora Soa bonito Aí, marcha É bonito, hein Acho que esse vídeo vai ficar muito grande, galera Fazer alguns pequenos cortes aí Pra não ficar um vídeo cansativo de se ver Devagarinho Devagarinho Um cenário desse aqui Não pode se perder, não Não pode se perder Sabos Aí, ó Vamos à direita À direita aqui, ó Tentar pegar alguma coisinha por aqui Aliás, se achar um lugar pra fazer a volta, aí pode fazer Tá Tá lindezo Ó Isso não, senhor Vou dar uma volta se botar o pé no chão O senhor tem que me ajudar com o equilíbrio da moto Homem que me faz isso Ah Tá bonito demais, mano Tentar pegar alguma coisinha 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oba! Galera, como sempre, o maior do passeio é aquela tubaína no vendeiro, parar no vendeiro aqui pra tomar, ó, é a tubaína aqui, ó. Parar aqui pra tomar uma tubaína fina, que é de leite. E aí, ó, estamos aqui no vendeiro. Olha essa visão aqui, rapaziada, olha isso. E aí, visão bonita da pega, bicho. Aí, ó, ferrou na ré, lá no fundo. Chama na bota, meus vaqueiros. Olha isso. Vamos tomar uma tubaína aqui. Ô, bom dia! Oi! Chama! E aí, latado! Não, nóis! Aquela tubaínazinha ré, tem? Tubaína tem não. Tem não, macho. A tubaína tem muito mais de dois meses que... Tá em falta, né? Nós já paramos de várias vendas aí, não tem mesmo, não. Tá em falta, né? Opa! Ei, cenário ré, testado. Aí, moçada, não tem tubaína. Nós vamos dar procedimento aqui no rolê. E aí, ó. Chama, meu motoca. Aí! Ei, lá dentro da ré, testada, viu? E aí, lá dentro da ré, testada, viu? Bom dia, é bonito? Nós vamos lá... No, lá dentro da mesma刻. Ah, eu vou... Aqui a direita, né? Caminho diferente Aqui a gente vai sair ali perto do posto, né? Tá É justamente pra eu filmar Aí, galera, chegamos aqui na nossa cidade, Rafael Jambeiro Estávamos dando um rolê na roça, né? Caraca, 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 porra, Marcos Mente falando, um rolê no pé da serra, o que estávamos fazendo A gente já estávamos aí lá Bora Essa cidade, vocês podem observar, é uma cidade grande Essa cidade, verdade, no interior Juntou pelo interior, não podemos ficar aí também falando É isso aí, galera, valeu Então, vocês podem observar o nosso período Fiquem com Deus Espero que vocês tenham gostado aí Se puder dar aquele velho like Compartilhar também Eu agradeço muito Tchau Fiquem com Deus Até o próximo Nossa cidade está toda Enfeitada aí, ó Para o clima de São João já Olha aí